Agora eu vou montar um treinamento que eu vou dar amanhã e outro que eu vou dar sexta-feira. E eu quero aproveitar e te dar duas dicas pra você que quer dar treinamentos ou já dar treinamento corporativo. Anota aí. Dica número 1. Não venda treinamentos. Ué, entendi nada. Tá falando que vai dar treinamento. Se eu vou dar treinamento, como é que eu tenho que vender? Calma. Não venda treinamentos. Venda resultado. Dica número 2. Saiba que não é somente sobrepassar a informação. Pra você ter um efeitual nos seus treinamentos, você precisa gerar a transformação. Ou seja, o resultado que você vendeu. Por isso, use e abuse, óbvio, com estratégia, focando no resultado. Mas use e abuse da criatividade. Crie uma verdadeira experiência no seu treinamento. E aí eu te pergunto, essa dica contribuiu? Deixa aí nos comentários, hashtag contribuiu. E você tem alguma dúvida sobre o tema treinamentos, palestras? Deixa aqui também nos comentários que eu volto pra fazer uma dica UAU pra você. E aí E aí E aí E aí E aí